Peita na mão É pro América, o coelho! Partiu Tá tendo briga ali, tá tendo briga E salve rapaziada, tudo bem? Henrique aqui de novo com mais um vídeo para o canal Go Aos 90 E já estamos em Belo Horizonte, vocês podem ver ali, ó, o quadrinho do Mineirão Ali atrás, peguei o busão, vim pra Belo Horizonte, cheguei agora Já são seis e meia da tarde, atrasou porque teve um trânsito Mas já tô aqui no hotelzinho, ó, mostrar pra vocês, no hotelzinho básico Paguei uma diária aqui, oitenta reaisinhos Só até amanhã, porque hoje tem América e Barcelona do Equador pela Copa Libertadores Vim pra BH só pra esse jogo e tamo partindo agora, fechou? Então já deixa o seu like aí embaixo, se inscreva no canal Ativa as notificações e compartilha bastante esse vídeo com os seus amigos Que vai ser da hora demais É o jogo mais importante da história do América E vocês vão acompanhar tudo aqui no canal Go Aos 90 E com participações especiais, temos surpresa, vocês vão ver aí no meio do vídeo E que a gente dê sorte pro América de Minas Sem enrolação, roda a vinheta e bora pro vídeo Bom, ainda deu tempo de passar no shopping E na loja do América Que eu vou pegar uma peita, né? Não tem jeito, né? Vai no jogo Tem que pegar A linda peita do América É isso então, peita na mão A nova do América Nem personalizei, nem nada Porque Já tô atrasado pra ir pro estádio Mas é isso Agora tamo indo Vai ser jogão e tem que tá caracterizado, né? De camisa do América E eu não tinha camisa do América ainda Então, agora sim, bora pro estádio Chegamos na rua do Horto Caiu no Horto Tá morto Vocês podem ver que é uma rua Com bastante casas Uma rua tranquilinha E é isso Dia de América Na Libertadores Jogo histórico, ó Aqui a entrada dos ônibus Da galera Todo aquele espaço aberto, né? Atrás do Horto E é isso Vamos ali na frente Tem uma torcida com uma bandeira ali, ó Então, ó Galera com a Taça da Liberta Torcedor americano Vivendo uma experiência única Sensacional E já tamo aqui, ó No meio do fervo Seita verde Bandeirinha com a Taça da Liberta Sensacional o clima aqui no Horto, hein? Falta uma hora pra começar o jogo E a galera já tá on fire Da hora demais do clima Já tô aqui com a minha penta do América E é isso Independência lá atrás E a torcida a milhão, moleque Esse jogo é histórico Jogo histórico pro América Vamos! Ferramentas da Barra Una Que já já vai tá lá dentro do estádio Com os tambores, as faixas Os instrumentos musicais Para alvos que 40ª não estão na rua E vamos, vamos guerra E virgânia Que é a libertabo E virgânia Música Encontrei a galera aqui na frente da Independência JP que fez a tabelinha comigo Vou deixar o link do seu canal na descrição Parecido, né? 1 aos 90 e mais que 90 Ó, apareci no canal do Lauro Então você vai aparecer aqui também Falei pra ele Ele é o cara que mais viaja no mundo inteiro Você que mais viaja no Brasil e no mundo Ele é o futebol pelo mundo, é tudo em relação 1 aos 90, que é a realidade Amigo de Vini Júnior O cara grava o jogo do Real Só mal vou entrevistar o Vini Júnior, né? É verdade Calma, é só você mandar uma mensagem no Whatsapp É isso Vou deixar o canal do Lauro aí também na descrição Que ele vai fazer isso também Eu vou fazer pra ele também, porque estamos juntos e misturados Nossa Prazerzado com esse cara aí Dá seu conflito pra hoje então 2 a 1, 2 a 1 coelhão 2 a 1 coelhão Vou no último minuto do jogo Vai levar 2 a 1 para Tô aqui com o homem mais mentiroso do Brasil Famoso pelas mentiras Quero saber qual o seu conflito pro jogo de hoje Irmão, isso aqui não é Champions League É Libertadores 1 tem 3 a 1, 4 a 0 1 a 0 magro, gol de Everaldo Vai aquela cena maldita 0 a 0 lá 1 a 0 hoje aqui, 0 a 0 no Equador América na fase de grupo, gente É isso Bom, bora entrar então Arena Independência Essa é a entradinha que a gente vai Portão 3 Tem uma filhinha aqui, ó Olha o tamanho lá pra trás É isso, estamos aqui com o Laurão E bora Sejam muito bem vindos então Arena Independência Em Belo Horizonte Molecote Eu vou me ajudar A Anaringi É Helpedadores Eu quero ver O Homes É Imbissão 室 É Imbissão É Imbissão Maria Lala Lala Vestima Rádio Pencer É ellerro Asِngua vai começar moleque, aqui tem o América na Libertadores, não tem jeito Entram os times em canto, o América e o Barcelona que vai atir, e é show da torcida E não dá Libertadores no Independência, e não é para o Galo, e também não é para o Cruzeiro, é para o América o Coelho O Elito Paulista, o Elito Paulista, o Elito Paulista, o Elito Paulista A bronca 2 hoje, hein Bola rolando no Independência América e Barcelona, pela pré-Libertadores Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Valeu, valeu, bom chute, boa negativa. É isso, tem que atacar. Vai, Everaldo, vai, Everaldo. Pra cima, pra cima, moleque. Corte e bate. Ah, corte e bate. Pô, Everaldo, vacilou, mano. Lá em cima é a torcedora visitante do Barcelona. Os equatorianos em pouquíssimo número, né? Mas estão lá em cima, de amarelinho, todos. Acompanhando a partida como visitante. E por outro lado ali é a Barra Una, principal organizada do América. E tá ali com as faixas e tudo mais, né? E aí, foi falta. Pô, tá sacanagem, velho. Pô, o filho da puta. Ai, meu Deus do céu. Que perigo. É, não, tio. É, foi mal. Foi mal, pô. Isso. Pô, achei que foi mal ali. Não bem que eu olhei de longe, mas... Eu não vi, eu vi que matou na mão. Depois eu tava desenhando. Ah, não tem bar. Pra Libertadores, não tem bar. Então, que ele marcou ali, ficou marcado. Vai dar amarelo pro quadril. Deu uma tesoura no cara do Barcelona. E tomou amarelo. Que defesa no chute de Wally São Paulista. Chegada do América, moleque. Valeu, 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 valeu. Acabar o primeiro tempo. Dois minutos de atraso. Final de primeiro tempo na área de independência. 0x0 entre o América e o Barcelona. Tudo alerta pro segundo tempo, hein. O São Paulista vai reclamar com o juiz ali sobre o pênalti. É isso, a torcida grita. Ó, apoia. Segundo tempo tá aí. É isso então, intervalo de jogo 0x0. O América atacou bem mais. Sofreu alguns sustos ali atrás, mas o Jailson tá muito bem no jogo. Falta finalizar, né. Arriscar mais. Tanto de fora da área como de dentro da área, mas é isso. Intervalinho. Galera aqui sentando, aquecer dos tambores. Porque o segundo tempo vai atacar pra cá e vai ferver. Vamos ver aí se o América dá uns gás. E sai com essa vitória, né. Que vai ser muito importante com o sonho de chegar na fase de jogo. E pior é ter me perdido os moleque, mano. Na hora que eu entrei, eu tava com o Lauro do Futebol Pelo Mundo e com o JP do Mais Que Noventa. Mas parece que o Lauro ficou lá pra mostrar a mochila e aí ele não entrou na hora. Eu nem sei onde é que eles estão, tipo. Eu tô sozinho aqui, mas é importante acompanhar o jogo do América, né. Depois o encontro é precisar a saída de novo. E começa o jogo do Orto. América e Barcelona. Segundo tempo de jogo 0x0. Bora. E aí, foi que era o time. Chuta. Ai, cara. Cruzamento. Meu Deus. E aí. Cartão. Cartão. Boa. Ai. Caramba, se ele faz esse gol, moleque. Imagina. Isso aqui explodir esse estádio. O time do Barcelona fazendo uma selha também. Viu, velho? O goleirão pegou o bagulho do alto, ó. As minutos do show. E agora, até o final do jogo, vai ser assim. 0x0 pra ele estar ótimo, né. Vamos. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu, valeu. Bate, bate. No gol, no gol. Meu Deus, mano. Chance clara, ninguém na frente. Deu o pênalti. Uh. Pênalti no Barça. Confusão. Confusão, confusão. O que importa é o pênalti. Vamos. Vamos, Jailson. Vamos, Jailson. Você é monstro, moleque. Você é monstro, moleque. Você vai pegar o pênalti. Você vai pegar o pênalti. Partiu, bateu. Pra fora. Error. 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 Pra fora. Pra fora. Vamos. 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 Pra fora. Vamos, Jailson. Vamos. Tá perfeito. Vamos. Vamos. Coelho! 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 E a briga ali continua, velho! Tá tendo briga ali, tá tendo briga! Coelho! Oh 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 oh! Cantar cima deles, coelho! Oh oh oh! Cantar cima deles, coelho! Oh 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 oh! Vai! 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 Meu Deus do céu, mano! Meu Deus do céu, velho! Que jogo! Fim de jogo no Independência! 0x0 América e Barcelona. Barcelona perdeu o pênalti no finalzinho. E é isso, tudo aberto pro jogo do Equador. Não tem gol para de casa. É isso, coelho! É o coelho! 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 Valeu! Valeu! Me deram de tudo, pô! Valeu! off. Oh 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 oh! Oh oh! Oh oh oh! Oh oh! Então, rapaziada, vlogzinho de hoje Direto do estádio da Arena, Independência Linda demais, amei conhecer esse estádio Meu primeiro estádio aqui no estádio de Minas E é isso 0x0 entre América e Barcelona, América jogou melhor Mas não conseguiu o resultado e agora tem que buscar Lá no Equador, fechou? Mas se você gostou, deixe seu like aí embaixo e se inscreva no canal Ativa as notificações e comenta Bastante a sua opinião sobre esse vídeo E sobre o jogo, fechou? Também me siga nas redes sociais Arroba Henrique Paiva, no Twitter e arroba Henrique Paiva No Instagram, você ia ver os stories da torcida da América Que deu show hoje aqui, fechou? É isso então, muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo Diretamente da Arena, Independência Tamo junto, até o próximo Valeu, falou e eu fui!